MÚSICA 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 Amora, não sei se eu, olha que eu, sonoro Catra me diga mas conversation acabe-lo que é uma música que eu, aham nessa Sala, a me corra e anda Catra me diga mas conversation acabe-lo que é uma música que eu, aham nessa Quando há-a, eu, trabalho Ce, 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 ce Ce, 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 ce Ce, ce, ce Dave Guzota Adeus Eu amo Lima e você Eu amo Lima e você Cata me liga bastante malada Eu não consigo você na madrugada Cada um, cada um, cada um, cada um eu estou te rolando Cata me liga bastante malada Eu não consigo você na madrugada Cada um, cada um, cada um que eu já tomei Ciccacera, mo'. Ciccacera, mo' já Eu amo Lima e você Ciccacera, mo'ci Ciccera, mo' já Ciccela, mo' já Eu amo Lima e você E você E olha, o que, se prega, se você pode, amorá, o que está, que hoje vai rolar. Gata me diga, mas está malada, quero que você comece na madrugada dança, ura, a neve o sona, ura. Gata me diga, mas está malada, quero que você comece na madrugada dança, ura, que hoje vai rolar. Gata me diga, mas está malada, quero que você comece na madrugada dança, ura, que hoje vai rolar.